Você se incomoda comentários a respeito sobre a idoneidade, ah, o programa tem lisura, a carelada, a carelada, a carelada, a carelada, a carelada, a carelada, o programa favorece o participante A, o participante B, a falta de lisura do jogo, isso te irrita esses comentários? Essas coisas irritam pra ter um sangue correndo na veia, mas assim, do mesmo jeito que me irrita, me desirrita, eu fico irritada e passo pra lá também, porque eu não vou dar essa moral pra ninguém, mas assim, é só assistir, eu tenho a minha imagem, levo muito a sério e o meu trabalho, imagina uma emissora como a Record, você tá falando do quê? O que essas pessoas estão falando? Estão falando de um game que a gente já faz há 16 anos, aprendemos com os nossos erros, aprendemos, faz parte, não quer dizer que a gente nunca errou, a gente erra também, mas a gente vai lidando com isso, então é um programa que é claro, absurdamente claro, as regras são claras, temos patrocinadores muito importantes do país junto com a gente, é muito sério esse programa, não poderia ser diferente, esse e outros, não poderia ser diferente se é um reality, se tiver interferência, já não é um reality, então o reality de confinamento é muito sério e a gente leva isso muito a sério, então quando alguém começa com essas patifadas todas na internet, é patifada, é conversa, é pra irritar, é pra cutucar, é pra cutucar onça com vara curta, sabe? Mas essa mesma pessoa, ela sabe que não é nada do que ela tá falando, porque se fosse isso, eu já teria acabado o programa há muito tempo. É lógico, imagina, não tem um processo como... Não, eu já teria acabado o programa há muito tempo. Não é, questione o prêmio, a veracidade, não existe na história da contenda. Imagina, tem audície, o negócio é super sério, a auditoria. Não, só fazemos. Todos. Propos de rio. Tem um exemplo, no campo 2, vencemos, ninguém conhecia a gente, né, na época, a gente entrou meio que... Aliás, eu amo o Paulo. Ai, eu tô... No campo maravilhoso, eu já até cobrei o Carelli, eu falei, Carelli... Mas ele não descartou, hein? Não, 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 não. Ele falou que fez cansa. Um baita programa, né? Um baita programa, porque tem um confinamento diferente, diferente dos outros. É um confinamento em casal, tem a discussão do casal, tem a discussão do casal com os casais. E é feito pra dar briguinha. Não, e tem essa relação das provas grandiosas. Nossa, eu... É pau. É pau. Os casais que se separam. Os casais que estão tão conectados, quando sai, não serve o casamento, não tem como. Eu com a minha esposa, a gente se uniu mais ainda, depois que a gente participou. Mas vocês que ganharam e continuam casados, de todos que ganharam, não é? A Brenda e o Matheus que voltaram. A Brenda e o Matheus que foram campeões dos três. Eles também. Mas eles não ganharam. E campeões, só eu e Nayara, e Brenda e o Matheus que voltaram. Que é melhorar com o Marcelo. O Nick Anderson, o Jorge e o Laura, que foi o casal número um, então... A Nicole e o Bimbi. É um reality muito legal. Eu toço pra que volte ano que vem. É um reality, é um outro olhar. É um outro olhar. Você tava falando, né, sobre carreira e tudo mais, e esses dias eu assisti uma entrevista tua com a Marília Gabriela. Nossa, faz tempo, então. É que eu gosto de procurar... É muito legal. Eu preciso de procurar personagens, de pessoas que eu gosto de acompanhar, e a tua história eu acho incrível a maturidade que tu tinha com talvez 19, 20 anos. Você foi super confrontada por uma jornalista que na época fazia entrevistas que, cara, deixava qualquer pessoa em saia justa, pessoas experientes. De frente com a Gabi. De frente com a Gabi. E ela foi, e assim, a Galisteu, extremamente conhecida, e eu achei até uma covardia a forma com que foi levada a entrevista. E eu queria saber, o que você diria pra Galisteu lá do passado, hoje? Você se vendo, assim, como uma apresentadora nacional, respeitadíssima, com uma super carreira, com a sua família, com o seu público. Eu queria que você fizesse... Eu acho que eu falaria pra mim, me expor um pouquinho menos, apesar de eu ter feito toda a minha história com exposição. Engraçado, né? Eu fui super exposta sempre, mas não por escolha. Eu não tinha opção. Ou eu fazia isso, ou eu não conseguia o meu lugar. Então, assim, eu sou de uma geração, como eu falei, que era necessário, no meu caso, me colocar desse jeito. As portas não se abriam pra mim fácil. E continuam assim, viu? Minha vida não é fácil. Eu falo pra todo mundo isso. Eu não tenho uma árvore no meu quintal que eu vou lá e pego um saco de sucesso, um saco de dinheiro, um saquinho de programa, um saquinho de alguma coisa. O meu é na luta. E tudo bem, é assim a minha vida. Mas lá era mais ainda. Então, eu me expus. Me expus. E eu, como falo muito, eu paguei muito, muitas vezes pela minha língua. Mas eu já dizia a minha mãe. E falar muito, fala merda, minha filha. Não espere diferente. Então, aguente aí se eu erro. O legal é que eu, pelo menos, eu erro na frente das pessoas. Não tenho medo disso. Não me cobro coerência. Mudo de ideia. Então, às vezes, quando eu vejo uma entrevista minha lá atrás, eu falo, ih, não penso mais assim de jeito nenhum. Nem me reconheço ali. E tudo bem. Deus me livre. Se é a mesma menina que você viu essa entrevista, se é a mesma. Eu tenho a mesma essência. Mas não penso igual. Não sou a mesma. Eu assistindo e pensando assim, cara, que maturidade. De tomar? Eu acho que quando você... Não, você respondendo assim. Ela perguntou assim, você é atriz, você é modelo? O que você é? Sabe? Meio questionando. E aí você respondeu o que você disse agora. O que colocar para mim, para eu fazer, eu vou fazer. Porque eu recebi o meu trabalho. Sabe? Você me surpreendeu agora. Olha, eu me surpreendi. Eu me surpreendi. Exato. E eu me lembrei dessa entrevista justamente pela resposta que você deu agora. Porque eu pensei assim, cara, passaram-se 30 anos. E a essência de menina batalhadora, lutadora. E é só essa análise que eu queria fazer. Que o tempo passou, que você amadureceu, mas você sempre foi madura. Mas eu muitas vezes paguei pela minha língua. E às vezes paguei. Não, foi uma entrevista muito boa. Eu acho que assim... Que maravilha. Obrigada. Depois para assistir que você vai sentir orgulho. Obrigada. Da galisteuzinha lá. Perninha. Não se entregou para mim, não. Não, eitei. Não, eitei. De frente com dentro disso. Oi, eu estava mentindo. Mas eu sou de encarar os desafios. Você condentou. E tem uma outra coisa que eu gosto de falar. Gostei. Quando a gente está com a verdade, seja ela o pior possível. Você está com a verdade. A versão vai ser sempre a mesma. Você tem o efeito mais grave do mundo. Mas é teu. Aí você vai falar, bom, legal, eu vou lidar com ele. Mas eu tenho. Você está apontando uma coisa que é a verdade. Vou aprender a lidar. Vou melhorar. Vou mudar. Vou não sei o que mais. Eu não fujo do apontamento. Você fez isso? Fiz. Fazer o que, Fiz? Vou o que agora? Porque a pessoa é pública, é famosa. Ela não erra. Então ela só pode acertar. Ela só deve acertar. Pelo amor, né? Mas eu achei legal. Que legal. É a mesma que eu dei aqui. Sem saber. Siga igualzinha. Que legal. Por isso que eu me lembrei. Eu estava aqui viajando. Ela estava falando. Que maravilhoso. É. Essência é criação. Isso é... É dela. Isso é... Não tem que retrasar. Não tem que trabalhar. Não tem vergonha do trabalho. Trabalhar. Obrigado.